Já pensou em ser parecerista do Conselho Federal de Psicologia? O CFP está com inscrições abertas para pareceristas ad hoc do Sistema de Avaliações de Testes Psicológicos, o SATEPs. E participar é muito fácil. Acesse o site do CFP e faça sua inscrição. Mas atenção! As inscrições terminam no dia 31 de maio.